Pessoal, eu sou um frequentador fanático de antiquários, de feiras, tudo quanto é coisa velha, desculpe, que tem, eu quero ir, eu quero ver como que é. E com isso a gente faz uma grande garimpagem de camisa, né? Todo mundo já viu falar aí do mito dos colecionadores de camisa com mendigos, né? Eu vou falar, depois disso eu falo uma outra vez, eu quero falar nessa questão das feiras, dos antiquários, no local onde é que tem coisa velha. Essa camisa eu achei na Feira do Bixiga em São Paulo, por 15 reais. Ela é uma Santos 2010, coleção em homenagem, coleção não, camisa em homenagem, modelo em homenagem à seleção brasileira naquele ano de Copa do Mundo. Uma camisa umbro, classicona, puxada ali para os anos 60, para os anos 50, essa gola super careca, toda em algodão, e com um detalhe precioso, que é aqui, santástico, acho que é a comemoração, sei lá, dos 1912, né? O ano de fundação do Santos, e aqui a umbro, esse recorte triangular que valoriza a peça. Atrás, não tem nada, apenas a bandeira do Brasil, porque não é para ter nada mesmo, podia ter o 10 do Pelé, mas não tem. Mas enfim, não tem problema. Toda essa camisa, ela não é na cor 100%, ela é uma cor rebaixada, quer dizer, esse amarelo aqui deve ser uns 70%, esse verde uns 60% com 10, 15, talvez uns 80% com 20% de preto. Então, aqui Santos Brasil, né? Como se ninguém soubesse que é uma homenagem, tem que pôr o Brasil aqui. Veste muito bem, sabe? Está zerada e é outro negócio. Mas, infelizmente, infelizmente o mundo é assim, né? O mundo é darwinista, são os mais fortes comendo os mais fracos, no bom sentido, claro. Mas, vejam vocês, a gente ter conhecimento é tudo. Certamente, a pessoa que me vendeu essa camisa pelos 15 reais, não sabia o tanto que ela vale, né? Ela está por volta aí, nós estamos em 2016, na crise aí, ela vale 150 reais. 15 reais. Então, assim, são as pessoas com conhecimento, são os colecionadores que estudam, algum mérito a gente tem que tirar do estudo, né? Putz! Então, são as pessoas com estudo, com conhecimento, que às vezes levam vantagem sobre essas outras pessoas que não são só, ó, não é nem o que não tem conhecimento, às vezes não interessam, são ligadas em outras áreas. Mas, paciência, fazer o quê? 15 reais. É isso aí. Muito obrigado.